Olá, apresados companheiros, olá, apresadas companheiras, olá, queridos amigos e amigas que nos acompanham aqui na Rede da Resistência. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Quero eh compartilhar com vocês aqui a manifestação que eu fiz agora há pouco na tribuna da Câmara dos Deputados questionando o papel da grande mídia, questionando a maneira como a grande mídia trata, né? O presidente Lula, como trata Zé Silva, né? As questões centrais da política, uma verdadeira manipulação. Então eu convido vocês pra acompanharem, pra curtir e pra compartilhar, você pode me dizer também a cidade da onde você acompanha a nossa transmissão, sempre gosto de saber muito a cidade da onde você acompanha a nossa transmissão e a gente vai ter a oportunidade de de acompanhar junto, né? Esse, essa manifestação que eu fiz agora há pouco, né? No plenário da Câmara senhores deputados. Senhores deputados, senhoras deputadas, quero dialogar aqui com o público que nos acompanha sobre uma questão que me deixa muito intrigado, presidente. O senhor sabe que eu sou jornalista formado pela Universidade Federal de Santa Maria e acompanho e tento compreender a lógica que impera, que orienta a grande mídia brasileira nesse debate de pré-campanha que nós temos no Brasil. E confesso a vossa excelência que não consigo encontrar nenhum tipo de parâmetro em nenhum lugar do mundo. afinal de contas, nós temos um pré-candidato que lidera todas as pesquisas, que lidera todos os cenários de primeiro e segundo turno, mas que simplesmente há muito tempo não é jamais, jamais o presidente Lula é ouvido pelas TVs abertas no Brasil, pela TV a cabo, pelos jornais, pelas revistas. Eu desafio a qualquer jornalista, qualquer representante desta grande mídia brasileira que me diga qual foi a última vez que o presidente Lula, que o candidato que lidera, que o pré-candidato que lidera todas as pesquisas de opinião pública no Brasil foi entrevistado. E desafio também que me digam em que lugar do mundo existe algo semelhante, se nos Estados Unidos, se na França, se na Alemanha, se na Inglaterra, se na Itália, na Argentina, aonde, qual é o lugar do mundo que existe um candidato que lidera todas as pesquisas, mas que ninguém da mídia fala com ele. O que é paradoxal, o que é incompreensível, é que por exemplo, há poucos dias a Globo, a moriu, chegou a fazer debate sobre as prévias do PSDB. As prévias do partido que vai indicar um pré-candidato com dois por cento, com três por cento das pesquisas, ou seja, não tem interesse jornalístico a opinião do pré-candidato com quarenta e poucos por cento, mas o que tem dois por cento tem interesse jornalístico. Mais recentemente, senhor presidente, eu venho acompanhando uma outra conduta que efetivamente mostra esse mecanismo parcial, essa conduta vergonhosa, patética da grande mídia, da chamada mídia empresarial brasileira. Aquela que foi decisiva para criar um ambiente de ódio, de criminalização da política, que contribuiu decisivamente para criar no Brasil um ambiente que possibilitasse o golpe contra a presidenta Dilma, que criou no Brasil um ambiente capaz de criminalizar e tirar das eleições o presidente Lula, que ficou quinhentos e oitenta dias em Curitiba, detido por um processo que agora foi anulado. Pois essa mídia, a mesma mídia que se nega a dar a palavra ou ouvir aquele que lidera todas as pesquisas, que no exterior é capa do jornal É O País, que dá longas entrevistas ao Le Monde, que recebe um tratamento de chefe do estado por onde passa, mas que aqui é ignorado pela grande mídia, nos últimos dias tem dado um tratamento absolutamente patético ao ex-juiz Sérgio Moro. Senhor presidente, somente um grande jornal nos últimos dias deu quinze manchetes, quinze manchetes. A mídia se desdobra e oferece largos espaços para entrevistas? Não, senhor presidente, entrevista é outra coisa. Aquilo é uma espécie de sessão de bajulação. É uma coisa que jamais pode ser caracterizado como jornalismo. Não há uma pergunta que questione aquelas questões que são centrais, as relações do ex-juiz com os Estados Unidos, o fato de ele estar agora pouco nos lados dos Estados Unidos e foi contratado ganhando rios de dinheiro do escritório de advocacia que é responsável pela administração da recuperação judicial das empresas que ele ajudou a quebrar. O fato dele ter assumido um papel de juiz e ao mesmo tempo ter se associado com o Ministério Público na perseguição ao presidente Lula, assumindo um conjunto de inquéritos que jamais ele poderia ter assumido, combinando procedimentos com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal, manipulando provas, construindo verdadeiro negócio no Brasil em torno da indústria das delações e o que é pior, depois de ter agido desta maneira, manipulado a nossa legislação, perseguindo o presidente Lula, impedindo o candidato que liderava todas as pesquisas de concorrer, ele aceitou o cargo de ministro da Justiça do Bolsonaro. Em que lugar do mundo, senhor presidente? Um juiz que impede o candidato que lidera todas as pesquisas de concorrer, seria aceito como ministro da Justiça do candidato que lhe ajudou a ganhar, o que é pior, segundo Paulo Guedes mesmo diz, foi convidado para esta função ainda durante a campanha eleitoral. Não podemos esquecer que este juiz, considerado um juiz suspeito, um juiz ladrão pelo Supremo Tribunal Federal, na semana da eleição, liberou a delação fajuta do Palocci, quatorze minutos de Jornal Nacional, quatorze minutos da última semana, que depois foi anulada, foi colocada no lixo, mas que ele, mesmo que o Ministério Público, mesmo que a Polícia Federal considerasse que aquela delação era fajuta, na semana da eleição, liberou quatorze minutos de Jornal Nacional e virou ministro da Justiça do Bolsonaro. Aliás, o fato que tem sido esquecido pela grande mídia, que o Bolsonaro virou ministro da Justiça do Bolsonaro, homem de confiança do Bolsonaro, do Bolsonaro e dos seus filhos. Ou alguém imagina que o ministro da Justiça não sabia das relações do Bolsonaro com a milícia, com o crime organizado, com o Queiroz, as relações do Bolsonaro, com os atos antidemocráticos contra o Supremo Tribunal Federal e assim por diante. O que nós estamos assistindo hoje no Brasil é a tentativa de criar um ambiente para uma nova aventura. Bolsonaro e Moro são a mesma pessoa. Essa frase não é minha, essa frase é da Conge, da Rosângela. Bolsonaro e Moro são a mesma pessoa, disse isso a esposa do Moro. Senhor presidente, Sérgio Moro é um Bolsonaro educado. Sérgio Moro é um Bolsonaro de perfume, assim como Dallagnol, é um carluxo com grife, porque partiu inclusive da Lava Jato, a primeira experiência empresarial de fake news neste país. Na campanha das dez medidas contra a corrupção, na divulgação e da forma como eles manipulavam a opinião pública, utilizando robôs e redes de disseminação de mentiras, antes mesmo da campanha do Bolsonaro. Depois se associaram num consórcio comum. Por isso, senhor presidente, nós precisamos denunciar esta nova tentativa de manipulação. Omitem a verdade, escondem aquilo que é central, realizam verdadeiros, verdadeiras sessões de bajulação. E agora na última semana começou com o Dallagnol. Eu já vi duas ou três, né? Duas e três entrevistas, aonde o Dallagnol também agora começa a ocupar esse espaço. Eu quero inclusive me colocar à disposição. Quero me colocar à disposição dos sites, dos blogs lavajatistas, da grande mídia. Vamos fazer debate. Dallagnol não quer ser deputado? Vamos testar ele, gente. Me coloco à disposição pra fazer um debate. Querem fazer na CNN? Querem fazer no antagonista? Quer fazer no G1? Quer fazer na folha? Vamos fazer um debate? Discutir o Brasil, discutir a Lava Jato? Os crimes que o Dallagnol cometeu? O enriquecimento ilícito dele e do Moro? Vamos fazer um debate frente a frente, não fujam? Não sejam covardes como vocês foram, um como juiz, outro como autor. Durante muito tempo tiveram a proteção da mídia, agora vieram pro mundo da política. Tenham coragem de debater, ouvi o contraditório, senhor presidente, pra concluir. Tenham coragem de ouvir o contraditório, fazer o debate, porque é patética, é vergonhosa a postura da grande mídia, mas é covarde e vergonhosa também a postura de vocês, Sérgio Moro, Dallagnol, vocês que protagonizaram a farsa jato e que agora querem vir pro mundo da política. Estou à disposição. A mídia sabe como me encontrar. É só marcar e eu espero que vocês não fujam. Obrigado. 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 Obrigado.